Eu sou o Dr. Pedro Carricondo e é um prazer enorme receber aqui o nosso querido amigo, colega e sem dúvida nenhuma um dos grandes expoentes da oftalmologia brasileira e da retina brasileira em particular, afinal de contas é o nosso atual presidente da Sociedade Brasileira de Retina e Vítrio, Dr. Arnaldo Bordon. Arnaldo, obrigado por estar aqui conversando com a gente. Obrigado, Pedro. É um prazer estar aqui com você, um grande amigo também, um grande colega e estamos juntos na frente da nossa retina que nós tanto gostamos. Com certeza. E a gente tem a oportunidade de falar de um assunto muito interessante pra gente, né? Infelizmente não tão interessante pros nossos pacientes, mas que eu tenho certeza que todo mundo tem muito interesse, que é a degeneração da mácula pela idade, né? A DMRI, que a gente vai usar mais a sigla no final das contas, né? Arnaldo, conta pra gente o que essa doença traz de problema pro paciente, né? Acho que esse é o principal foco de tudo que a gente conversa, né? É verdade. Essa é uma patologia que a gente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a gente vê cada vez mais e mais devido à sobrevida, ao envelhecimento populacional. Graças ao avanço da medicina, a expectativa de vida em todos os países, o Brasil não é exceção, tem aumentado cada vez mais e mais. E ela é definida como uma doença que ocorre a partir de 50 anos, mas a gente acaba vendo na prática mesmo, principalmente a paciência acima de 65 anos, já com uma doença sintomática, né? E o principal afeta a região central, a gente está utilizando pra ver várias coisas boas da vida e coisas do dia a dia. A gente dá um exemplo muito típico de uma mulher de 75 anos, por exemplo, que vai ao supermercado e não consegue ler o rótulo ou o preço das compras. Ela tem que pedir ajuda. Isso deixa ela muito constrangida. Dependendo do nível de visão que ela atinge, ela é cerceada de renovar a carteira de habilitação e com isso ela passa a ser dependente ou de transporte de outros, né? Ou de filhos, de netos, enfim, ou de transporte público ou de transporte particular mais terceirizado. Isso acaba representando muitas vezes um gasto a mais pro orçamento dela. Limita um pouco a liberdade dela. Se ela morar sozinha, isso complica mais ainda a vida dela. Então, atividades diárias, até mesmo ver o rostinho do neto que nasceu, certo? Ou de um aniversário da família, isso tudo tem um impacto emocional muito grande. E se a gente considerar que muitas dessas pessoas, elas com 65 anos, 70, 75 anos, elas são muito ativas, muito ativas, isso acaba tendo um impacto financeiro na qualidade de vida dessa pessoa porque ela acaba tendo que aposentar quando ela não queria e ela poderia ainda produzir e contribuir muito para a sociedade. Acho que esse é um problema muito sério, né? Por conta dessas limitações, né? E você falou a questão de ser uma doença sintomática, né? Para quem, de repente, não está tão acostumado a trabalhar com DMRI, como que poderia reconhecer? Quais são esses sintomas? O que o paciente sente? Como que o paciente queixa, né? Como reconhecer no consultório do dia a dia? Acho que os principais sintomas, não na doença avançada, mas na doença inicial, que às vezes talvez o paciente não dê importância ou às vezes o próprio médico oftalmologista não dá importância para uma queixa, que é o paciente diz que minha visão não está tão boa quanto era. Existe ainda um agravante nisso, é que as pessoas, elas acham que é natural envelhecer e perder a visão, como se fosse uma coisa que deveria acontecer, então faz parte. O que não é verdade, certo? Se está tendo alguma perda de visão é porque tem algum problema. Pequenos pontos escuros na visão, perdas às vezes de alguma letra na leitura ou diminuição da velocidade de leitura ou até mesmo pequenas distorções na imagem podem ser sinais iniciais da degeneração, embora eles não sejam patognomônicos da doença, ela é comum a várias outras doenças de cunho macular. Porém, o oftalmologista, principalmente o oftalmologista geral, ele prestar atenção no consultório sobre esse tipo de coisa e uma coisa que eu reparo muito, que às vezes o paciente não fala, mas quando eu vou medir a visão do paciente, eu vejo que ele não tem uma velocidade de leitura das letras e ele demora para ler as letras. Ele lê, mas ele demora. Então, isso já me chama a atenção de uma velocidade diminuída da visão. Então, é uma dica, vamos dizer, que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, mesmo sem perguntar, sem o paciente mencionar. Às vezes o paciente fica procurando ou ele vai lendo e ele perde uma letra, né? Ele perde uma letra. A gente tem que estar atento a isso, né? Exato, exato. Muito interessante essas dicas de como reconhecer e quando você suspeita realmente que existe a doença. E aí, quais são os exames que têm que ser pedidos? Quais exames que são necessários, tanto para você diagnosticar como para você diferenciar, porque existem dois tipos de degeneração, né? Exato. Eu acho que, obviamente, o primeiro exame é o seu exame, que é soberano, é o seu exame clínico. Você examinar o fundo do olho com uma boa lente que depende do gosto do oftalmologista, do que ele tem à disposição, uma lente de contato ou não contato. De qualquer maneira, o que eu também acho que é muito importante no exame do fundo do olho é você fazer com a luz apagada do seu consultório, não fazer com luz acesa, porque isso melhora muito a sensibilidade do contraste sua em reconhecer pequenas alterações. Quando a alteração é muito instalada, grande, o reconhecimento é fácil, mas nós estamos falando de diagnóstico precoce. Uma vez que você tem a suspeita que existe alguma alteração macular, uma diminuição de brilho, além das drusas que podem estar, geralmente elas estão presentes, né? Mas você acha que aquela drusa não está compatível com a acuidade que o paciente está informando, não é catarata. Então, são pequenas peças de quebra-cabeça que a gente vai montando durante a consulta. A partir daí, eu acho que o braço direito e atualmente acho que o braço direito e esquerdo do especialista em retina é o exame de OCT. O exame de OCT vai nos trazer diversas informações, até mesmo subclínicas. Outros exames que são utilizados, como a angioflorescenografia e quando a gente vai mais aprofundando no diagnóstico e nos subtipos da degeneração, a angiografia com indossianina verde também é um bom elemento. Uma coisa que é muito interessante da gente dar para o paciente é a tela de Ansler, para justamente ele fazer uma detecção precoce. Naqueles casos que a gente vê drusas e o paciente ainda tem uma visão boa. Então, isso é uma outra arma que a gente pode fazer no consultório, mas o paciente também pode fazer na casa dele, no dia a dia semanal, por exemplo. Perfeito, acho que isso é importante. Só para esclarecer para todo mundo, o que é essa história de drusa? Eu acho que muita gente ouve falar e às vezes não sabe exatamente o que é e como reconhecer no fundo de olho. Exato. A drusa, tecnicamente falando, ela é um depósito de material amorfo, né? Que ele seria fruto de uma não reabsorção do, vamos dizer assim, do metabolismo normal do fotorreceptor. O que eu comparo com, para os meus pacientes, quando eu vou explicar drusa para eles, eu falo assim, a sua retina tem várias células e essas células é como se fosse uma cidade que precisa de energia, precisa de uma série de coisas, mas ela também produz lixo e você tem o descarte adequado do lixo ao longo da sua vida. E um belo dia, um desequilíbrio disso, esse lixo, vamos dizer, não é descartado, ele começa a acumular, como se fosse uma greve de lixeiros, vamos dizer. E aí vão se formando esses materiais amorfos que são reconhecidos como drusas, principalmente as drusas moles, que são as que estão relacionadas à DMRI, que elas têm uma coloração um pouco mais branco-amarelado, o bordo mais irregular. Elas têm um tamanho que a gente define, né? É maior aí do que 63 micras, mas você pode ver que elas são mais grandonas, mais gorduchas, podem estar juntando uma na outra ou não. Pode ter pequenos pontos de pigmento ali, são pequenos sinais que a gente vai detectando ao longo do exame, né? Quando você está fazendo o fundo de olho, que te levam à suspeição dessa alteração da degeneração. E aí vem o que a gente comentou dos dois tipos de degeneração, né? A forma que a gente chama seca, né? E a forma que a gente chama úmida, né? Explica um pouquinho isso para o oftalmologista que, de repente, não conhece tão a fundo retina e quer entender um pouco melhor isso. Isso que você falou, Pedro, é muito importante porque, veja, com o médico mais consultado do mundo, o doutor Google, os pacientes muitas vezes já vêm perguntando, doutor, eu tenho a forma seca ou eu tenho a forma úmida? Quando alguém já falou para ele algo sobre degeneração, né? Então, ele já vem com isso pronto. A forma seca, ela cursa com áreas que vão evoluir para atrofia do telepigmentado e, portanto, acaba tendo atrofia do fotoreceptor com consequente diminuição da visão. A forma úmida, a forma molhada, a forma exudativa são sinônimos, ela cursa com a presença de neovascularização. Então, a marca registrada da forma exudativa, da forma úmida, é a neovascularização. Então, a partir do momento que você tem sinais que vão te mostrar que você pode estar diante de uma forma úmida, são hemorragias subretinianas, levantamentos serosos naquela região macular que você está analisando na sua bio de fundo, tudo isso já levanta uma bandeira amarela te sinalizando, opa, eu posso estar diante de uma forma exudativa. E a gente considera a forma exudativa uma urgência oftalmológica, porque a membrana neovascular, ela progride e, à medida que ela vai progredindo, ela vai tendo perda de visão. Quanto mais tarde é o diagnóstico, mais tarde vai ser a instituição do tratamento e, portanto, menos a chance de recuperação visual que esse paciente possa ter. Acho importante isso que você falou, essa questão de ser uma relativa urgência e da gente ter que introduzir o tratamento o mais rápido possível e a gente vai voltar nisso. Mas só uma coisinha que eu acho que sempre fica uma dúvida. A forma seca, ela não é super tranquila, então, como muita gente quer deixar, quer levar as pessoas a entenderem, é uma forma grave também, então? Ela é, vamos dizer, que das degenerações, 90% delas são da forma seca e 10%, a grosso modo, da forma úmida. Porém, a perda de visão, essa relação se inverde. A perda grave de visão, ela ocorre muito mais na forma úmida do que na forma seca. O que é a forma seca? Ela é boazinha? Não, ela não é boazinha. Ela simplesmente tem um tempo de evolução mais prolongado e ela começa comendo pelas beiradas. Então, quando a gente faz um dos outros exames que nós, especialistas em retina, fazemos, que é a autofluorescência, a gente vê que tem áreas já significativas ao redor da fóvea. E o paciente, muitas vezes, tem 20x20 de visão e ele já tem aqueles sinais da degeneração. E como é uma forma insidiosa, ou seja, a progressão dela vai ocorrer ao longo de anos, não é uma questão de semanas como da outra forma, então, se tem a impressão que ela é mais boazinha. Ela não é mais boazinha. Ela simplesmente dá mais tempo e é verdade que ela tem, por um período de tempo, ela tem uma menor perda visual comparada com a forma aguda. É, acho que isso é uma coisa que quem já teve a infelicidade de ter um paciente que a atrofia chegou na parte central, sabe como isso é triste, né? E como a gente agora quer falar um pouquinho de tratamento, eu te pergunto, a gente já tem algum tratamento para dar esperança para esses pacientes, ou a gente ainda vai ter que aguardar um pouco mais de tempo para realmente poder oferecer algo que se, de repente, não pelo menos devolva a visão, mas pelo menos evite a perda, né? Exato. Para a forma seca, atualmente os estudos que tem, existe uma droga que ela está no final de um estudo de fase 3, né? Ou seja, é aquele que vai dizer se aprova ou não para uso no dia a dia do nosso cotidiano e tudo indica que ela vai ser aprovada. E essa droga, ela tem, nesse momento, o poder de reduzir a velocidade da progressão da forma seca. Se a gente pensar que a forma seca, ela já é uma forma mais lenta de progressão e se você consegue reduzir essa velocidade, isso é um ganho para o paciente. É o ideal? Não, não é o ideal. O ideal é que a gente conseguisse curar ou impedir a evolução por completo. Mas, como qualquer medicação em medicina e qualquer doença que, hoje em dia, nós tratamos com sucesso, um dia elas não tinham tratamento. Um dia elas tinham tratamento paliativo. Então, é um grande avanço para a forma seca, que até então nós tínhamos que nos conformar e confortar o paciente de que não tinha o que fazer. Não havia um, não há um produto, uma cirurgia, uma medicação que pudesse fazer algo para ele, certo? Mas isso, novamente, entra aquilo que nós estávamos começando logo no início, a detecção precoce. Então, não adianta eu chegar a um paciente com forma seca, já com a fóvea toda acometida e uma visão de 2800 ou de conta dedos. Esse produto não vai ter benefício para esse paciente. É aquele paciente que está lá na outra ponta, ele não chegou nessa fase final, que talvez esse produto tenha um benefício. Isso, assim, acho que dá uma esperança grande para os pacientes que a gente fizer diagnóstico e, infelizmente, os pacientes que já têm essa forma de atrofia central, a gente vai ter que aprender a reconstituir fotorreceptor em algum momento, né? Exatamente. Mas vamos falar, então, um pouquinho do que a gente tem em tratamento, né? Acho que isso é importante a gente também falar, não sei se coisas tão boas, mas, assim, é o que a gente tem hoje de melhor em termos de tratamento, né? Pensando na geração, que é a forma exudativa, diagnosticada precocemente, como você já bem frisou. Como que é o tratamento? O que a gente, pode fazer pelo paciente e como explicar o tratamento para o paciente, né? Acho que para a oftalmologia geral, às vezes o paciente está tratando com o retinólogo, mas às vezes o paciente não entende e vai atrás de um colega oftalmologia geral para saber. Mas é isso mesmo? Precisa de tanta injeção, assim, né? Acho que essa é uma pergunta que acaba aparecendo, né? Acho que o comprometimento do médico e do paciente com o tratamento talvez seja a principal chave do sucesso para você ter um êxito no seu tratamento. Hoje em dia, obviamente, com o advento que já tem pelo menos 15 anos dos anti-VGF, dos anti-angiogênicos, mudou muito a história natural dessa doença, que era catastrófica. Então, hoje a gente tem pacientes que a gente consegue manter eles com uma visão aí de 20, 30, 20, 40, 20, 25, até mesmo 20, 20 em alguns casos, aos custos da medicação. Mas só a medicação por si só não é o suficiente. O que eu explico para o meu paciente? Eu explico a doença, eu explico como é que ela funciona e eu explico o tratamento. Eu explico que o tratamento, ele é feito por via medicamentosa, das aplicações. Existem vários protocolos de tratamento que não vem ao caso nós comentarmos sobre isso, mas eu explico para o paciente como que vai ser tratado e eu digo para ele, veja, é muito fácil perder o que você ganhou. Basta você, por algum motivo, não seguir a fase de acompanhamento ou a fase de tratamento propriamente dito das injeções. É um número grande de injeções? É um número grande de injeções, é verdade. Embora a gente tenha hoje em dia drogas que estão sendo lançadas, que tem a possibilidade de espaçar mais as aplicações com o mesmo resultado visual e outros estudos de longo prazo, de drogas de longo prazo ou de acessórios implantados cirurgicamente no olho, para que a droga fique atuando por um tempo muito mais prolongado de meses, até mais do que ano. Então, o desenvolvimento hoje em dia, em termos da forma úmida da degeneração, ele está muito focado nisso, em estender o tratamento, ou seja, fazer menos aplicações, ao mesmo tempo, obter o mesmo resultado visual. De qualquer maneira, tanto um quanto o outro, precisa haver um comprometimento do paciente. Muitas vezes eu peço para o familiar estar junto para eu explicar para o familiar sobre a importância desse tratamento. É quase que um casamento que faz com o médico, porque esse paciente, ele vai passar com você, principalmente no primeiro ano, quase que todo mês, certo? E ele tem o segundo ano, o terceiro ano, o quarto ano, o quinto ano. Então, realmente a gente tem um tempo muito prolongado. E é essa explicação que tem que ser dada para o paciente, a importância do comprometimento com a doença. E uma coisa que acho que fica confuso para alguns colegas é como que você toma essa decisão de que precisa de injeção, ou precisa de mais uma injeção. Como que é feito isso? Vamos dizer, num caso que nunca teve tratamento, teve diagnóstico, um recém diagnóstico, é óbvio que fica muito fácil você falar, você tem um problema, você precisa tratar. Uma vez que você já iniciou o tratamento, você vai tomar algumas decisões de acordo com protocolos de tratamento. Tratamentos reativos, que a gente espera acontecer novamente uma recaída, uma recidiva, ou tratamentos proativos, que a gente não espera ter a recidiva e vai tentando espaçar as injeções. Porém, a tomada de decisão, ela se baseia em algumas coisas. Medida da acuidade visual, exame do fundo do olho, presença de novas hemorragias, nos sinalizam que a doença está ativa. E o nosso braço direito e esquerdo, que é o OCT. Então, baseado principalmente nesse tripé, mas não exclusivamente neles, nós tomamos a decisão de tratar aquele olho ou não, ou continuar o tratamento. Ou seja, é muito mais objetivo do que parece, né? Porque tem gente que entende como se fosse uma coisa, ah, o médico decide. Não, a gente decide baseado em exames e baseado no que a gente está vendo, do que a doença está contando pra gente, né? Exato, é baseado em critérios, né? A gente não é aleatório. Eu sempre falo, paciente, por detrás de tudo que eu estou te falando, que eu estou te contando. Existem estudos, existem protocolos formados, existe, obviamente, a nossa experiência individual. Isso não resta dúvida, isso é bastante importante. Mas essa experiência, ela é um ciclo virtuoso. Você estuda, você vê protocolos, você aprende, você aplica. Você tem a experiência, você lê novos estudos, você estuda, você aplica e é um ciclo virtuoso em prol, obviamente, do paciente. Perfeito. E quase no finalzinho, acho que é a minha última pergunta, mas eu acho que é uma pergunta que acaba sendo bastante importante, que é a questão da relação da DMRI com outras doenças, né? Acho que muita gente acaba tendo paciente com catarata, por exemplo, que tem DMRI e sempre fica essa dúvida. Poxa, mas que lente que usa, que lente que não usa? Fala um pouquinho dessa questão da relação da DMRI, acho que particularmente com a catarata, que acho que são duas coisas que estão muito próximas uma da outra. Muito próximas, porque elas ocorrem na mesma faixa etária, né? Então, se o paciente tem uma catarata que é operável, ou seja, você tem uma indicação cirúrgica pelo grau de opacidade e o paciente tem a DMRI, primeiro a gente tem que separar uma coisa. Se o paciente tem uma DMRI exudativa, se ele está em tratamento ou não. Então, se ele estiver em tratamento, eu prefiro estabilizar a doença dele com as aplicações para depois programar a cirurgia de catarata dele. Em termos de uso de lente intraocular, isso é uma controvérsia muito grande, porque as lentes chamadas lentes premium, né? Lente multifocal, lente de foco estendido, lente tórica, todas elas, elas têm um mecanismo de ação que pode, num paciente de mácula alterada e não só a DMRI entra nisso, né? Entra pacientes de buraco de mácula, de membrana epirretiniana, de síndrome de tração vitromacular, enfim, patologias maculares em geral. O paciente não consiga ter o total benefício que aquela lente possa promover, como promoveria num paciente que não tem nenhuma dessa alteração macular, ele tem simplesmente a catarata. Então, a decisão tem que ser tomada muito em conjunto entre o médico ou cirurgião de catarata, sabendo da DMRI e a explicação desse mecanismo, como a lente vai formar a imagem lá na mácula. Agora, sabendo que é uma mácula que tem alteração. Então, às vezes o paciente não se beneficia de uma lente que, por vezes, é muito mais cara do que uma outra lente em termos de ganho visual para ele, né? E, principalmente, não só de ganho, de qualidade visual. Ele pode ler o mesmo tamanho, mas ele pode ter glare, ele pode ter dificuldades de leitura e porque ele está tendo confusão de imagem, porque a lente atua de maneira diferente em relação à projeção na mácula. Acho que isso é importante, acho que isso traz muita luz sobre muitas dúvidas. Foi um prazer conversar contigo. Arnaldo, tem algo mais a acrescentar que, de repente, a gente não falou aqui sobre um assunto tão empolgante? Tenho certeza que você deve ter muito mais coisa para falar, mas algo que você julgue realmente. Eu acho que, para sumorizar, eu acho que, principalmente para os nossos colegas que não lidam com retina do dia a dia, e a gente vê isso muito no consultório, é se você vê um paciente com uma forma que você acha que é exudativa, ou você tem certeza que é exudativa, mas você não faz o tratamento, informe o seu paciente que ele precisa procurar com brevidade um especialista em retina para iniciar o tratamento. Muitas vezes a gente recebe pacientes que tem uma anjo maravilhosamente feita, um OCT belíssimo de um mês e meio atrás, dois meses atrás, e o paciente não foi informado que ele tinha aqui. E o paciente, numa condição, às vezes, de 20, 40 de visão, ele chega no nosso consultório com 20, 200 de visão, e a gente não consegue trazer ele mais para o 20, 40. Então, é uma urgência relativa, estar atento a isso. Eu acho que é uma mensagem bastante importante que a gente tem que ter feito de uma doença que ela não perdoa. Muito obrigado, Arnaldo. Prazer falar contigo. Agradeço a todos que nos ouviram aqui. É um grande prazer estar aqui. Muito obrigado a todos.